Eita! Cadê meu povo animado aí? Já entrou? Vamos ter muito forró hoje, meu povo. Simbora! É o Brazilian Win-Win Group. Que falta eu sinto de bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim Que alegre o meu viver Vamos dizendo aí como é que tá o som Eita, Álvaro! Que falta eu sinto de bem Que falta me faz um xodó Mas como eu não tenho ninguém Eu levo a vida assim tão só Eu só quero um amor Que acabe o meu sofrer Um xodó pra mim Do meu jeito assim E alegre o meu viver Vamos simbora Vamos dar uma olhada no som Se tá tudo certinho Fazer os ajustes necessários Vamos animar essa quarentena Que ela tá muito Tensa Muitos dias aí Sem a gente se ver pessoalmente Quando olhei a terra ardendo Com a fogueira de São João Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha a juliação Eu perguntei a Deus do céu Por que tamanha a juliação Que braseiro, que fornalha Nenhum pé de plantação Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Por falta d'água Perdi meu gado Morreu de sede Meu alazão Muita é mesmo a asa branca Bateu as asas do sertão Então se eu disse Adeus rosinha Guardar contigo Meu coração Então se eu disse Adeus rosinha Guardar contigo Meu coração Hoje longe Muitas léguas Uma triste solidão Espero a chuva Cair de novo Pra eu voltar Pro meu sertão Espero a chuva Cair de novo Pra me voltar Pro meu sertão Eita coisa mais bonita Tá aqui com vocês hoje Vamos fazer os ajustes aí gente Necessários aí Pega essa live hoje Compartilha com o seu grupo preferido Compartilha Pra gente poder ter O maior alcance Né Eu vou aqui Fazer minha parte aqui Quem é que tá por aí? O Álvaro A Família Lacerda É isso? Família Lacerda É uma pessoa só? A gente vai tocar muito forró Por aqui hoje Tô lhe vendo aqui A Família Lacerda Tá aqui Simone Valverde Cátia Borges Muito bom Vou pegar aqui gente Compartilhar Né É Com os grupos A gente poder chamar Todo mundo Pra ver a nossa live De hoje Aqui no Hoje eu tô no Diga aí Aqui do amigo Álvaro Vai ser bom demais Vamos tocar muito forró Muito shot Muito baião Geral Geral E a poesia É o céu Uma boba Daureolada Rodeada De gases Venenosos Radiantes Planetas Luminosos Claridade Na cósmica Camada Galáxia Galáxia Também Hidrogenada Como é lindo o espaço Azul Turquesa E o sol Fulgurante Tocha acesa Flamejando Sem pausa E sem escala Quem de nós Pensaria em apagá-la Só o santo poder Da natureza A 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 natureza Geram corpos em forma de hormônios Criam seres em dúvida sequer O homem após esse mistério Perpetua a espécie com certeza Mulher carinhosa em defesa Dá luz, um avido, um novo brilho Nove meses no vento Aloja um filho pelo santo poder Da natureza A natureza Não há pedra igualmente o diamante Nem metal tão querido quanto o ouro Não existe tristeza como o choro Nem reflexo igual a de um brilhante Nem comédia maior que a de Dante Nem existe acusado sem defesa Nem pecado maior que a avareza Nem tão alto igualmente o firmamento Nem veloz igualmente o pensamento Vindo então grande igualmente A natureza 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 É daquele jeito A natureza A natureza A natureza Ai, não me lembro do seu caminha Seu jeito de olhar, eu me lembro pra mim Fico querendo sentir o seu cheiro Daquele jeito que ela vem O tempo todo eu fico feito tonto Sempre procurando, mas ela não vem E esse aperto no fundo do peito Desses que o sujeito não pode aguentar Ai, esse aperto aumenta meu desejo E eu não vejo a hora de poder lhe falar Por isso eu vou na casa dela em ar Falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai, não sei se vou me segurar Por isso eu vou na casa dela, ai, falar do meu amor pra ela, vai Tá me esperando na janela, ai, não sei se vou me segurar Tá me esperando na janela, ai, não sei se vou me segurar Tá me esperando na janela, ai, não sei se vou me segurar Tá me esperando na janela, ai, não sei se vou me segurar A Lídia Souza tá ai, a Silvia Stelzer tá ai A Sandra Mara, Sandra Mara tá ai Prazer gente ver vocês Eu peço a vocês que me deem feedback do som Porque é bem complicado aqui ter um feedback perfeito Sobre esse arranjo aqui que eu fiz Mas a gente vai tocar muita coisa aqui pra vocês Brasília é um imenso Comendo no grupo Menina eu te conheço não sei de onde Menina, eu te conheço, não sei de onde Mas por incrível que pareça, eu sei o seu nome Menina, não sei se foi no bonde de Santa Tereza Não sei se foi no bonde de Santa Tereza Ou podia ser uma boutique em Copacabana Ou no chá de caridade, menina Pra uma vida quente, direita Ou no chá de caridade, menina Pra uma vida quente, direita Seu vestido era azul, anil Era domingo Você me ligou pra mim Eu sou muito vivo Menina, tu não me lembra No passeio sorvete na Praça do Lido Tu não te lembra Se eu sou o sorvete na Praça do Lido Seu vestido era azul, anil Era domingo Você me ligou pra mim É Eu sou muito vivo Seu vestido era azul, anil Era domingo Você me ligou pra mim É Eu sou muito vivo Menina, eu te conheço, não sei de onde Menina, eu te conheço, não sei de onde Mas por incrível que pareça, eu sei o seu nome Menina, eu te conheço, não sei se foi no bonde de Santa Tereza Não sei se foi no bonde de Santa Tereza Não sei se foi no bonde de Santa Tereza Ou não podia ser Uma boteca em Copacabana Quando o chá de caridade, menina Para uma vida quente e direito Chá de caridade, menina Para uma vida quente e direito Seu vestido era azul, anil Era domingo Você me ligou pra mim É Eu sou muito vivo Menina, tu não te lembra Eu não passei Eu sou o vento na praça do rito Eu sou o vento na praça do rito Seu vestido era azul, anil Era domingo Seu vestido era azul, anil Era domingo Você me ligou pra mim É Eu sou muito vivo Eu e você Eu e você No mundo da lua de mel Você e eu Voando no sétimo céu Oh, deu o que deu A gente não quer mais parar Aconteceu Eu quero de novo Quero você Ainda que faça chorar Quero você Sorrindo, querendo ficar Oi, dá pra sentir Teu coração batendo meu Dá pra saber Onde esse amor vai desabar Pois quem tem amor Pode rir ou chorar Quem tem amor Pode rir ou chorar Quem tem amor Pode rir ou chorar Quem tem amor Pode rir ou Eu e você No mundo da lua de mel Você e eu Você e eu Voando no sétimo céu Oh, deu o que deu A gente não quer mais parar Aconteceu Aconteceu Quem tem amor Quem tem amor Pode rir ou chorar Quem tem amor, pode rir ou chorar Quem tem amor, pode rir ou chorar Meu povo, aí como é que tá? Estamos aqui hoje no Diga Aí No amigo Álvaro Eu não coloquei o aquecedor Porque eu não quis Foi uma escolha minha Mas eu vou sempre aqui afinando o violão Se soar pra vocês que tá desafinado Me desculpe Mas gente, meu nome é Tarciso Alves E eu tô aqui em Boston Faz uns três anos já O quarto ano que eu tô aqui Um prazer Encontrar com vocês Receber o convite aí da Heloisa Do Grupo da Mulher Brasileira Pra gente fazer Essa noite animada Cantar alguns sucessos do forró Da música nordestina Falar um pouco O forró Ele vem da palavra forró-bodó Forró-bodó que significa Baile popular A golpe de bumbo Baile, bagunça Pagode E a palavra foi se reduzindo Se reduzindo Como um fenômeno de várias línguas E se tornou um grande gênero musical Onde cabem ritmos como O baião O shot O arrasta-pé O próprio forró que hoje é um ritmo É o ritmo É a dança E é a festa Ao mesmo tempo Não estamos aqui pra fazer Grandes ícones dessa música São Luiz Gonzaga Dominguinhos A Elba Ramalho Marinês Anastácia A Elba Ramalho Estou de volta Para o meu aconchê Trazendo na mala bastante Saudade Querendo um sorriso sincero Um abraço Para aliviar Meu cansaço E toda essa minha vontade Que bom poder estar contigo De novo Roçando teu corpo e beijando Você Pra mim Tu és a estrela mais linda Teus olhos me prendem Fascinam A paz que eu gosto De ter É duro Ficar sem você Vez em quando Parece que falta um pedaço De mim Me alegro na hora de regressar Parece que vou mergulhar Na felicidade sem fim Tchau 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 E lá, ee, ee... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto